Quando puderes, escreve uma carta de amor, nem que seja para deixar no fundo de uma gaveta. Quando puderes, escreve uma carta de amor para homenagear aquela atriz que morreu e você nem a escutou. Nem que seja para prestar homenagem aos mortos. Quando puderes, escreve uma carta de amor para as pessoas descobrirem, mesmo após morte sua, que havia alguma coisa em seu coração. Mas só quando puderes, quando já fores realizada profissionalmente, quando tiveres todos os bens sonhados por uma mente, quando acumulares riquezas eternamente, daí te lembra, lembra de pessoas que tinham outras coisas em mente, outros valores, outros desejos ardentes, E não tenhas remorso, de forma alguma, pois todos nascemos para alguma finalidade nobre, ou nenhuma. Poema, homenagem a Marília Pera, do Iudo Montenegro, poeta magnífico, nascida em Fortaleza, Ceará, no dia 26 de junho de 1966. Quando puderes, escreve uma carta de amor, nem que seja para deixar no fundo de uma gaveta. Quando puderes, escreve uma carta de amor para homenagear aquela atriz que morreu e você nem a escutou, nem que seja para prestar homenagem aos mortos. Quando puderes, escreve uma carta de amor para as pessoas descobrirem, mesmo após morte sua, que havia alguma coisa em seu coração, mas só quando puderes. quando já fores realizada profissionalmente, quando tiveres todos os bens sonhados por uma mente, quando acumulares riquezas eternamente. Daí te lembra. Lembra de pessoas que tinham outras coisas em mente, outros valores, outros desejos ardentes, e não tenhas remorso de forma alguma, pois todos nascemos para alguma finalidade nobre. Ou nenhuma. Se gostou deste vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos curtos, novos, todos os dias. E uma live semanal, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Literatura, espiritualidade, política, música, teatro, cinema, tudo junto e misturado com uma própria vida. Obrigado pela força.